A gente acordou, a gente chegou ontem aqui, a gente tava tipo louco pra jogar solo kill e aí jogamos solo kill de madrugada, vamos dormir, a gente acordou cedo pra poder fazer as gravações pro torneio, a gente dormiu um pouco de tarde aí e tamo desde as 5 horas aqui, agora é 3 horas da manhã eu acho, tá bem cansativo. Acho que foi mais os horários de tudo e os horários diferentes, a gente teve que chegar e fazer algumas filmagens, então foi bem complicado de ter um sono bom e conseguir praticar com o ping daqui, mas fora isso, a gente tá tentando melhor. O primeiro jogo, a gente tava bem apático, eu diria, meio morto, ninguém tava vibrando, ninguém tava animado, todo mundo cansado, aí a gente, cara, depois do jogo a gente conversou, a gente tem que vibrar mais, tem que torcer, vamos, a gente tá, a gente chegou aqui com muito esforço, não vamos cair agora. E daí, depois dessa conversa, a gente descansou um pouco e voltamos pro segundo jogo mais animado. A gente espera mostrar o que a gente realmente é e o que a gente realmente treinou, porque o primeiro dia, realmente, a gente não mostrou nada, a gente tava muito cansado, eu acho que isso afetou muito na nossa performance. Não sei o que esperar, a gente quer ganhar tudo. Não sei o que esperar, a gente vai ganhar tudo.